e fala tudo bem eu sou tiago meirelles seja muito bem vindo ao meu canal e hoje eu vou fazer um vídeo sobre um dos produtos que eu orgulhosamente represento aqui no brasil que é a panter place a antiga molibet que agora mudou de nome para panter place e hoje eu vou fazer neste vídeo um review de como utilizar e quais são os benefícios de todas as ferramentas que esta plataforma oferece aos seus usuários então este vídeo serve pra você que já é usuário mas está com alguma dúvida quer descobrir um pouco mais do potencial dessa plataforma ou pra você que ainda tem dúvida de porque usar ou não usar a panter place eu espero hoje aqui sanar todas essas dúvidas e fazer com que você tome a decisão se realmente serve pra você ou não esse tipo de ferramenta ea primeira coisa ea primeira coisa que eu quero deixar claro é que a panter place ela não é um site uma casa de apostas como qualquer outra muito pelo contrário é como a gente fala e eu gosto do nome plataforma outras pessoas gostam de portal ou até interface ou até mesmo o nome mais comum que é software na verdade é o que é a panter place ela é um software um portal uma plataforma uma interface entre o apostador e o mundo das apostas então através dela a gente tem acesso ao melhor ambiente o mais profissional de todos no mundo das apostas esportivas já que a gente tem acesso às casas asiáticas as maiores books do mundo com as melhores cotações e de quebra a gente ganha muitas ferramentas que facilitam e nos auxiliam na nossa caminhada durante a nossa performance do dia a dia na colocação de apostas no acompanhamento delas e na análise pós né então já de cara fica bem claro que a panter place vai te ajudar na pré na pós e durante na live um jogo ela tem ferramentas para todos esses momentos da vida de um apostador tá bom então vamos direto ao ponto aqui eu vou abrir o site e e vou ir navegando nele ponto a ponto do zero para mostrar como que a gente navega como que a gente utiliza esse site que é simplesmente fantástico para que você saiba eu utilizo há mais de três anos essa plataforma desde o tempo que ela molibet quando ela chegou no brasil e não troca por nada absolutamente não há nada que me faça sair aqui da panter place então eu vou abrir o navegador aqui ela abriu o navegador eu vou abrir uma nova aba vou digitar panter place ele já puxa obviamente pelo meu histórico vamos fazer o login eu vou utilizar aqui a página de um dos nossos investidores aqui vou fazer o acesso tá claro que a gente pode rapidamente já para quem não tá acostumado com inglês a gente já tem a opção de trocar para português aqui a gente troca e já vai entrar com com todas as informações em português para quem prefere ok então quando a gente abre a primeira vez é isso aqui é a primeira coisa que eu vou fazer na verdade eu primeiro essa é a tela de apostas tá que depois a gente vai mexer eu vou primeiro e para o menu de configurações que é o que a conselho para quem chega agora na panter place para a gente primeiro preparar a ferramenta né quando a gente pega um carro a gente não pega o carro e sai andando né a gente checa pneu a gente está um step motor tá legal tem água tem óleo enfim a gente prepara o carro para que a gente possa utilizá-lo e aqui é da mesma maneira então eu vou rapidamente para pegar o mouse aqui na direita onde a gente quando coloca o mouse assim ele já aparece essas informações que é o limite de crédito que é o saldo de apostas e tem apostas em abertas qual foi o lucro de ontem qual foi o lucro de hoje né hoje e essa de ontem aqui ainda tá em inglês mas a gente pode ver a dica ali então aqui né crédito saldo apostas abertas pl de ontem e de hoje e rapidamente a primeira coisa que eu digo aí no profile é por filho profile que é perfil que a gente onde a gente vai o que aqui a gente pode selecionar a língua se quiser voltar para o inglês tá mas aqui no seu account security para trocar a senha coloca sem atual aqui coloca as duas vezes a nova senha para quem tá entrando agora na plataforma e recebeu a senha padrão é sempre aconselhável trocar imediatamente assim ok depois a gente vai para saldos saldos é na verdade o extrato é um balanço né eu a gente vê que o saldo da conta a gente tem apostas em abertos pendentes e de novo o saldo o p e l de hoje o p e l de ontem tá rapidamente a gente clica no saldo ele vai para um extrato literalmente da conta e aqui a gente já começa a ver algumas diferenças de informação de riqueza de detalhe quando a gente compara com a maioria das casas de apostas tradicional do mercado a gente rapidamente tem um relatório que diz a data ea hora o id da aposta o esporte time da casa fora o tipo de aposta quanto que aquela aposta rendeu se foi prejuízo a amostra em vermelho se ela foi ganhadora amostra em preto a cotação que se pegou qual foi o saldo atualizado depois da aposta ao status da aposta realmente a dor e aqui a gente coloca em detalhes ele já abre né um detalhe da aposta se teve comissão se não teve lucro bruto ou não que depois eu vou explicar o que é que a gente coloca aqui clica no número id da aposta ele abre detalhadamente tudo mais que foi aposta qual foi o jogo até que foi o resultado é foi para não foi pago se deu lucro não deu lucro né qual foi o book que ele atuou aqui pegamos uma cotação dentro da pina por exemplo é qual foi a cotação e aqui te dá valores em euros já que essa é uma conta que está em reais mas todos só trabalha em euros por trás ele rapidamente já te mostra qual foi a a cotação utilizada para aquela aposta ok então voltando para o saldo né a gente volta para aquele relatório onde a gente estava aqui depois de saldo a gente vai para books aqui é uma parte importante também aquele mostra todos os grupos com que a panther place trabalha e são os maiores do mundo como eu comentei a maioria deles asiáticos têm a pina com também e tem as extensão para quem tem dúvidas tem betfair por exemplo tem aqui é betfair e aqui é legal porque eu mostro essa página porque aqui tem essas coisas aqui ó termos e betting rules betting rules é as regras de aposta e quando a gente clica nesses dois links eles nos leva automaticamente para a página daquela casa daquele book para nos dizer como que são as regras de aposta dentro daquela book então quem define as regras das apostas não é panther place é como eu falei a panther place ela é uma interface perfeito então por exemplo num caso de jogo de tênis que é muito comum haver desistência por exemplo sempre fica aquela dúvida se um jogador se a casa vai pagar ou não vai pagar no caso da desistência e aqui a gente pode chegar quais são os grupos quais são as casas que pagam ou não e de acordo com que cenário a gente automaticamente clica aqui já vai direto veja o site da betfair né ou para o site da betfair onde mostra os exchange rules aqui os termos e condições tudo da betfair e assim da mesma maneira para os outros grupos perfeito beleza próximo aqui agora sim configurações e aqui a parte fundamental que a gente vai azeitar a máquina para a gente trabalhar a primeira aba que a gente abre é general né geral primeiro aqui e os contra o f aqui é para se tu quer colocar o ctrl f que é o atalho de procurar quando vai digitar um texto para procurar um jogo mais rapidamente deixa marcado para ele a ele responder a este comando do navegador aqui raio de crédito e raio de zernem aqui é pra não aparecer aqui o usuário ou teu crédito na página principal por exemplo se eu desmarcar aqui ele automaticamente mostra o crédito lá já mostrei lá não tem problema mostrar esse valor ok autorizado sem problema nenhum e username eu vou poupar de aparecer ok mas é o username da na conta aqui tá em zona o horário que tu quer utilizar o fuso horário aqui esse investidor por exemplo em madrid então ele gosta de ter os jogos marcados preços horário mas a gente pode obviamente clicar aqui colocar o que a gente quer né a gente quer brasil gente quer então a gente que for em são paulo por exemplo né no brasil geralmente pega américa são paulo brasilia que que aparece aqui vamos ver o que tá mais fácil aqui américa eu acho que é são paulo que aparece aqui recife rio rio branco rosário santiago américa são paulo a gente marca são paulo e automaticamente ela vai te mostrar os jogos no horário do fuso horário do brasil são paulo ok aqui preço decimal rompão dos estados unis a gente usa decimal é que é o formato tradicional que a gente diz aqui no brasil é que o termo se quer escuro se quer clarinho eu prefiro escuro não tem mistério agora vamos configurar a página de trade a trade page que é onde a gente faz as apostas que a gente vai querer ver lá e depois eu vou mostrar aquela página no detalhe tudo que a gente enxerga e vou correlacionar com essas informações que eu tô marcando aqui essa primeira caixa ela te disse que quer que apareça este foguinho esta chama aqui que significa que tem alta movimentação de dinheiro no evento significa que tem muito dinheiro sendo apostado neste evento e portanto ele te dá um sinal de liquidez e por provavelmente algum movimento de um episódio importante então se tu queres que a plataforma te informe isso é só te deixar essa opção marcar tá trade market background color três aqui ele te dá uma diferença no tom no background né no fundo das quatro dos quatro painéis que tem na página de trade que a favoritos um ao vivo hoje e o url né que é o futuro o que são os jogos que ainda estão em early que são as apostas né de longo prazo vamos assim que na verdade a partir do dia seguinte live position na verdade outra que raio competir josei aqui ele só quer quando seleciona os jogos para favoritos eu vou mostrar depois lá ele está perguntando se tu quer que deixe aparecendo o nome da competição ou não se tu quer só o nome dos jogos eu mostrar a sua diferença depois live position velhos aqui é talvez uma das melhores coisas que a panter place oferece que é te mostrar o quadro de posição ao vivo né eu vou mostrar depois ali na verdade vai ficar para o próximo vídeo quando eu colocar a aposta a gente poder acompanhar ao vivo a movimentação deste quadro tá então aqui marca se quer ou se não quer aparecer raio de que estende o exchange online também aqui se tu quer que apareça os exchanges ou não então três lei ao padrão europeu eu uso aqui nesse que é o asiático para falar a verdade e sorte eventos vai na verdade aqui ordenar os eventos por nome de competição ou ordenar pelo horário de início do evento eu trabalho com o nome de competição ok agora vamos para o betins e betin sleep que é o cartão de apostas recido que é o que a gente quer que apareça quando a gente vai selecionar a aposta o primeiro aqui super importante e os equivalente equivalente é que é o seguinte em alguns mas apostas quando a gente abrir o cartão vai aparecer uma letra e em verde e significa mercado equivalente no mercado equivalente rapidamente o que que é é o seguinte a gente sabe por exemplo quando a gente vai apostar no vencedor de uma partida de futebol a gente pode por duas coisas hoje vai no mercado um x2 ou a gente vai no rende cap asiático menos 05 né então quando a gente vai fazer uma aposta aqui o que que a planta place faz ela varre todo o mercado e ver quais são as cotações as melhores cotações em cada um dos mercados em cada um dos grupos com que ela trabalha se a gente coloca que eu quero botar o corinthians para ganhar uma partida quando a gente abre o mercado um x2 por exemplo para colocar o corinthians vencedor aqui tu está dizendo que quer também que a planta place te apresente cotações no mercado equivalente que é o que corinthians menos 05 no final é a mesma coisa mas são mercados diferente portanto tem cotações diferentes tem liquidez diferente e tem limites diferentes então eu não vejo motivo para não fazê lo né então eu sempre deixo marcado mas por qualquer motivo que outros talvez uma possibilidade que não venha à minha cabeça agora alguém prefira não que a planta place não te mostre essas equivalências para mim é uma vantagem porque às vezes tu pode estar perdendo alguns títulos em não pegar um mercado equivalente quando no final tu precisa exatamente da mesma coisa que acontece para que tu saia vencedor daquela aposta ok então esse aqui é o equivalente 10 a lá o pudim ofrezon exchange né e aqui é o seguinte permitir que a panter place coloque ofertas no exchange ou seja se eu quero fazer uma aposta e eu quero uma odd que não está disponível ela está te perguntando se tu quer se tu permite que ela coloque aquela ordem oferte aquela odd no mercado existente na betfair por exemplo tá então é isso basicamente é isso não tem a odd disponível mas eu quero essa odd tá bom vou esperar a odd acontecer no book normal ou eu posso ofertar essa odd no exchange é basicamente isso que ela tá te perguntando se deixar marcado ela vai botar no cliente se tu não deixar marcado a panter place vai ficar esperando que a odd apareça naquele mercado show advanced placement options significa o seguinte mostrar opções de colocação de aposta avançadas e também isso aqui é uma das coisas mais top mais fenomenais que tem nessa nessa ferramenta na panter place eu vou também mostrar na hora de colocar as apostas o que que é que aparece são duas caixinhas mágicas que nos permitem fazer muitas coisas e aqui tu disse que é o que é que não aparece aqui é uma opção a opção seguinte é bex tu favorite event ou seja é quando a gente faz uma aposta ele automaticamente coloca este evento para os favoritos que é a janela bem em cima que vai aparecer na tela principal então se tu quer que cada aposta que tu faz já automaticamente coloque o evento para favorito tu deixa marcado se tu não quer para te deixar o favorito separado de outras apostas que tu possa fazer durante o teu caminho tu deixa ela desmarcar ok e show advanced backslip information aqui é se ele está perguntando se tu quer que ele mostre a ordem mínima a ordem máxima qual é o preço médio qual é o expec o lucro expec o esperado é o expec do retorno seja vai colocar 100 reais ou 100 euros com aquela cotação qual é ele já te dá mais ou menos uma previsão de lucro se ele quer então na verdade está te perguntando se tu quer que mostra que ele mostre essa informação para ti na hora de fazer a aposta ok adicionar novos books a ordem apenas um momento ou nunca aqui basicamente é quanto deixa uma aposta em aberto esperando uma cotação se tu quer que ele fique buscando books novos durante o andamento dessa espera ou se quer que ele foque só naquele book ou naqueles grupos que estão disponíveis na hora que tu colocou a oferta que vai acontecer na prática é que ele vai focar em dois ou três aqueles que estão naquele momento esperando que eles atingem o atual ódio ou ele não vai sempre ficar monitorando novos books que abram aquele mercado para que tu tenha mais opções de colocação da tua ordem bem sucedida na ordem na cotação no preço que tu queres é basicamente isso eu deixo que sim porque é claro não quero perder uma oportunidade que na verdade não tenho apreço por nenhum book eu simplesmente quero o meu dinheiro com a melhor cotação no melhor posicionamento do mercado possível certo próximo item aqui input de fotos que é os padrões de entrada muito importante também e aqui por exemplo máximo ordem state significa qual é a ordem máxima qual é o steak máximo e para esse investidor que tem uma banca relativamente né um steak de 50 mínimo é um steak máximo e sem para evitar né que haja um número a mais por exemplo dia de 50 para 500 ea gente coloca uma ordem errada ela tem essa proteção então quando aparecer no cartão de aposta um número maior que 100 então steak ele vai bloquear não vai deixar tu fazer aposta porque ele vai te dizer que está maior que o teu limite ok ordem de pai aqui é bem legal aqui é quanto tempo tu quer que a tua ordem fique esperando ser correspondida no mercado então pode ser cinco segundos ou pode ser 72 horas vejam bem a gente pode colocar uma aposta hoje de um evento que vai acontecer daqui três dias e dizer que eu quero a hora de 1.93 e eu deixo ela 72 horas aberto e a panter place fica segurando ela e monitorando o mercado durante 72 horas até que aquela cotação que tu esteja esperando aparece quando ela aparece ela faz a aposta para ti exatamente então você tá aqui sentado pode estar descansando pode estar dormindo pode estar fazendo qualquer outra coisa no momento que colocou a panter place segura para ti monitora o mercado esperando a melhor cotação aparecer aquela cotação que tu queres tá lembrando aqui são os inputs padrão só que eu posso mudar ou eu posso mudar manualmente na hora de cada aposta mas isso aqui é o seguinte cada vez que eu for fazer uma aposta são os valores que ele traz junto e a gente completa com o default stake que é o teu stake padrão ou seja sempre 50 reais neste caso e aqui a cotação mínima na verdade a cotação padrão que vai ser a cotação mínima de 1.80 vou explicar isso na hora de fazer a aposta basicamente quando a gente entra né não vai abrir o cartão de então assim esses esses valores aqui é quando a gente faz uma cotação a gente abre um uma aposta vai clica numa ódio para fazer a aposta quando ele vem o cartão de apostas o bex ele vem com esses com esses valores de entrada padrão é isso que ele faz tá então ele vai puxar os takes de 50 numa hora de 1.80 uma uma hora de duração de novo eu posso vir aqui mudar a qualquer momento mas ele sempre vai puxar sim eu também posso mudar manualmente lá aqui notificações sons ele emite notificação se a ordem entrou não entrou se ele morse da gol se não dá gol e aqui eu basicamente não tenho nada porque não gosto desse sonzinho está mas tem gente que gosta de saber quando houve um gol quando está operando em live um cartão vermelho ou quando a aposta entrou ou não entrou e ao que por diante eu deixo desmarcado mas também tem a opção aqui de fazer tudo isso beleza gente então aqui azeitamos a máquina estamos pronto para ir para o mercado para colocar as nossas apostas então eu vou agora para a página de trade return to trade page e aqui a gente vai agora o encarar o mercado a primeira coisa que eu faço é clicar nesta setinha para que eu abro o menu de competições rapidamente aqui em cima futebol jogo todo quando eu clico neste menu eu vejo todas as competições opções que a panter place cobre hoje em dia futebol do jogo todo o sol rastain no primeiro tempo escanteios escanteios do primeiro tempo prorrogação ralph times um time basquete basquete meio tempo e assim por diante tá todos os portos são cobertos aqui em dia aqui eu tenho três minutos que depois eu vou explicar cada um deles maiores dashboard e analytics e aqui a barra de procurar se eu quiser procurar um evento rapidamente ele vai me trazer e eu vou né começar agora a mostrar o que eu enxergo o que eu tô enxergando aqui na minha frente tá eu tô enxergando primeiro favoritos são meus eventos favoritos que são os dois eventos que eu tenho posição já definida aqui então eu tenho minnesota vikings green bay pecais aqui na nfl né para o dia 24 de dezembro e eu peguei uma cotação aqui ó que eu quando clico em posição ele me abre aposta que está feita minnesota menos cinco inclui em overtime no asiático preço conseguido 1.92 5 o meu steak apostado e aqui o botão de red que o botão de cash out que eu vou mostrar no outro vídeo quando a gente utiliza ele ok e aqui a outra o portland também já tem aqui numa nba tem uma outra aposta feita feita também eu abro aqui rapidamente eu vejo over 229 preço conseguido valor apostado bom então aqui a gente tem os nossos eventos favoritos logo abaixo a gente tem um in running o in running ao live eu ao vivo então aqui a gente tem a gente está na tela do futebol jogo todo e a gente está vendo o jogo da liga grega de futebol que está acontecendo neste momento acabou de acontecer um gol e por isso tá dois em vermelho ali ele dá essa sinalização fica amarelo depois ficar vermelho e na verdade é isto ele é o jogo estão ao vivo aqui já a primeira diferença vejam que aqui na tela de favoritos eu enxergo esporte eu enxergo eventos de todos os esportes todos os meus favoritos vão sempre aparecer aqui independente da página principal que eu estiver mas quando estiver no ao vivo e quando do ao vivo para baixo ele só mostra os esportes do que está selecionado aqui então se eu for para basquete por exemplo ele não vai mais aparecer a liga grega né ele te dá a opção aqui na esquerda de ver quando eu abro o menu e o que que tem de basquete acontecendo por exemplo a gente pode colocar o jogo do campeonato da bulgária que está acontecendo agora ao vivo mas os favoritos percebam continuam aqui em cima independente se eu mudo de esporte ou não perfeito então vamos voltar para o futebol jogo todo ele automaticamente mantém os favoritos e volta para a liga grega bom agora como que eu seleciono os eventos que eu quero ver tá então vamos lá aqui em running ao vivo today que é hoje os eventos de hoje e aqui early os eventos a partir de amanhã que acontece veja que ficou amarelo aqui tanto na linha do handicap quanto na linha do pontos e é a sinalização que a panther plays te dá de que a moda mudou a linha principal do jogo mudou ela estava em menos 5 se eu não me engano e tava 229 e meio e o mercado se movimentou a linha principal do jogo mudou e ele te sinaliza rapidamente com um flash amarelo perfeito aqui então de novo voltando em running today e early eu tô selecionando eu quero ver também um jogo da copa presidente do emirados árabes eu coloco a clica aqui ele automaticamente me mostra os dois jogos que estão acontecendo agora hoje quais são os jogos que tem hoje temos primeira liga do barém do egito campeão chip da inglaterra eu gosto ali na chama de um chip então vamos botar aqui clica aqui ele já te mostra o jogo que tem percebendo que o horário tá aparecendo horário de madrid aquele que eu mostrei tá significa 16 45 no brasil black band rovers liga aqui os mercados que estão selecionados 1x2 mercado principal e já handicap que a handicap asiático a linha principal do jogo a odd do handicap 1 ou seja aqui black band menos 0 75 ou menos 0 5 barra 1 que a mesma coisa todas as cotações depois eu voltar pra isso aqui o mais 75 lado da direita do visitante mercados de asiáticos de over under mercado de ambas marcas são os mercados que eu utilizo no futebol e por isso eles estão aparecendo aqui mas eu posso tirar ou adicionar através do botão a questão marcar se eu quero gols do time da casa gols do time de fora eu quero o chance dupla eu não quero ambas marcam eu desmarco boto salvar e fechar e automaticamente atualiza o meu painel que é onde ele mostra os principais mercados e aqui eu acho que é uma grande funcionalidade da planta place ela te deixa selecionar só os mercados que tu quer para que tu consiga ter foco exatamente naqueles mercados que tu conhece e que tu tem afinidade de trabalhar e especialmente ficar esperto por exemplo naquele flash amarelo numa de uma linha que muda se a gente começa a colocar muito mercado como as outras casas tentam espertamente colocar um monte de mercado na frente para que tu não saiba para onde olhar a gente acaba perdendo o foco e se né pode se atrapalhar e de novo sair da nossa rotina então essa é uma funcionalidade que eu acho fantástica eu simplesmente digo para manter place que eu só quero um x2 o handicap asiático o handicap o over under asiático ambas marcam no futebol e pronto e é isso que eu enxergo e acabou e eu quero ficar de olho nos jogos da bundesliga por exemplo então vou aqui no early vamos ver quais são os próximos jogos da bundesliga eu marco aqui ele rapidamente carrega todos os jogos está disponíveis para fazer apostas com todas as linhas no dia 17 de janeiro 18 de janeiro a bundesliga agora para né para o inverno alemão rigoroso e a gente já sabe que só lá dia 17 tem jogo mas as linhas já estão abertas já estão disponíveis para fazer alguma aposta aqui pela panter place e assim a gente navega no running today early se eu não quero mais a presidente cup do minerales árvores eu posso desmarcar aqui ou eu posso clicar no x aqui perfeito agora digamos que eu quero que o black bar eu quero na verdade fazer uma outra coisa vou pegar um jogo lá do early é lá do dia 18 de jogo do borussia dortmund augsburg e borussia dortmund no dia 18 de janeiro eu quero monitorar esse jogo então eu vou quero que ele fique sempre no meu painel de favoritos então eu venho aqui na estrelinha vejam que a luzinha amarela por trás é só para facilitar pra gente saber onde a gente está clicando eu a clico aqui na estrelinha e ele moveu o jogo aqui para cima ao borussia este jogo vai ficar aqui permanentemente no meu painel de favoritos até que eu desmarque ele perfeito independente se eu tenho uma aposta nele ou não ele vai ficar aqui e ele pode sair daqui se eu clicar na estrelinha de novo ele volta para a lista aqui de baixo se eu clicar na estrelinha ele volta para a linha lá de cima perfeito é isso mesmo rápido uma outra coisa bacana quando a gente está aqui no jogo pode ser no ao vivo qualquer outro jogo a gente tem esse sinal de mais o sinal de mais ele me mostra no caso do futebol e nos esportes que têm intervalo os mercados de halftime veja que futebol primeiro tempo então eu sei que para o a linha principal no full time no jogo todo a linha do borussia do óbvio é mais um e as cotações estão aqui para desculpa né aqui não deveria ter aberto ainda e depois eu mostro aqui mais um e no primeiro tempo é mais 25 para o álbum menos 0 25 para o borussia do óbvio então para quem gosta de trabalhar no primeiro tempo fazer comparações aqui rapidamente a gente chega no mesmo evento na mesma janela as linhas tanto do primeiro tempo quanto do jogo todo ou eu não quero olhar o primeiro tempo eu quero olhar só jogo todo mas eu quero ver a expansão total das linhas ou seja não quero só ver a linha principal então eu clico nesta flechinha que mostra todas as linhas de oferta ali já tem a dica do que acontece e a gente abre aqui e a gente enxerga lá onde está a linha principal mas a gente enxerga as linhas secundárias também se a gente por exemplo eu quero fazer uma aposta uma não quero no menos um no borussia dorkman eu quero no menos 0 75 que é uma linha um pouco menos agressiva pegar uma cotação um pouco mais abaixo então aqui eu já sei um menos um dois o menos 0 75 está 1 78 eu posso fazer a minha avaliação se vale a pena ou não e rapidamente eu tenho esse overview do mercado clicando na flechinha aqui do lado perfeito e assim acontece para todos os mercados eu mostro para basquete por exemplo nba em que a gente atua muito a mesma coisa o in running eu quero ver os jogos da nba aqui na verdade está aparecendo a nba só no ano porque os jogos da nba começam já é madrugada na europa então tá aparecendo tudo do dia 24 já aqui ok e agita em todos os jogos money line de cap asiático over e under pontos também beleza agora então essa aqui é a página de 3 a página de como fazer apostas eu vou mostrar num outro vídeo não sei que vai ficar gigante eu quero terminar isso aqui como review da plataforma o mundo certo basicamente é a gente fazer aposta a gente clica aqui na hora ele vai abrir o cartão de aposta o bet slip que mostra as cotações disponível lembra daqueles valores a uma hora 50 reais 1.80 os valores padrão que ele puxa e eu posso alterar aqui manualmente vez que eu botar mil ele já disse que acima da ordem máxima já bloqueia não deixa nenhum botão de apostar liberar e aqui a cotação eu posso colocar que eu quiser também eu quero uma cotação de 1.85 ele vai permitir também na medida que eu colocar o steak certo mas de novo é só um rápido porque eu quero mostrar no detalhe aqui a execução e o acompanhamento de uma aposta beleza vou terminar aqui maior das voltando lá para o menu lá de cima maior das basicamente ele puxa todas as suas horas aqui ele tá filtrado daquela que a gente fez lá no começo mas eu clico aqui no x e ele rapidamente tira todos os filtros e me mostra todo o histórico já marcado vermelhinho fundo verde é o que tá né realizado foi prejuízo ou foi vencedora ea branca é que está em aberta colocada sem resultado ainda a gente vê tudo aqui como a gente rapidamente a gente já consegue ver um overview das últimas apostas né se a gente quer o tamanho da página maior também pode fazer aqui o dashboard é uma coisa muito legal uma coisa que não tinha na molibet é uma funcionalidade nova da da panter place e é pra isso que isso aqui começa a te mostrar o poder dessa ferramenta é a gente tem só que tu não tem em nenhum lugar em nenhum lugar nenhuma book te mostra isso aqui obviamente que eles não querem que tenha noção está ganhando está perdendo e só querem é que tu jogue e perca possivelmente para eles certo e aqui não aqui é o contrário aqui nós queremos a panter place que é que a gente seja lucrativo ea gente tenha todas as ferramentas disponíveis para nos ajudar a fazer isso então no décimo de um décimo de um destino painel é te dar informações resumidas num instante numa visão a gente tem neste gráfico aqui o pl e td ou seja o próximo que nós é o lucros e perdas por dia tão dia 16 dia 17 dia 18 quinta dia 19 sexta dia 20 sábado 21 e ontem um pouquinho para trás aqui a gente vê o acompanhamento no dia a dia de como foi o lucro e o prejuízo aqui as últimas beck né lá de brisa beto seja as becas maiores uma que o steak é padrão a flat steak que eu utilizo tá sempre a mesma com o mesmo steak então aqui não tem diferença e aqui o número de beck por competição por exemplo então já mostra aqui que é maior o maior número de beck está indo para nba e depois nhl e nfl e o futebol aqui para trás as ligas do futebol enfim é e aqui a gente pode mudar vários outros tipos de gráfico bacanas que eu também não vou ficar mostrando aqui porque senão é o vídeo vai 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 não vai parar porque realmente tem muita funcionalidade e último botão que eu vou mostrar no vídeo é o botão analytics que já é um uma funcionária antiga é um uma forma mais direta crua preto no branco de se enxergar os números aqui ele abre primeiro com relatório completo de todas as suas apostas por esporte o número de apostas o steak o teu turnover o p e l e o roi por esporte então vai total aqui perfeito mas eu posso colocar essa semana por exemplo ele automaticamente já filtra né para essa semana que na verdade começou hoje semana passada mesma coisa último 90 dias a mesma coisa e ou todos os tempos assim por diante eu posso ir fazendo filtros aqui se eu quero por exemplo colocar só o eu quero entrar só no basquete por exemplo eu que eu fiz no basquete ele já mostra aqui e eu boto por exemplo evento e ele me diz todos os eventos que eu entrei né na semana passada por exemplo e aí atualiza o filtro aquilo e me diz ó todas as apostas foram feitas nos jogos é o steak qual foi beli cada um vai para cada um e o roi dentro do basquete na última semana eu quero fazer por competição só quero fazer por ano e assim por diante uma infinidade de variações aqui neste relatório e obviamente a gente pode exportar para excel ou tanto no formato excel padrão quanto no formato csv que é um formato mais de novo mais cru para o excel para quem tem mais habilidade consegue pegar csv e brincar mais que excel protagráfico e várias tabelas dinâmicas e assim por diante para fazer uma análise mais aprofundada da sua performance bom então para quem me conhece me acompanha já viu porque que eu sou tão apaixonado também pela planta place porque ela me fornece uma infinidade de informações que eu posso jogar para o excel e para quem me acompanha como eu disse sabe que eu não tenho a menor dúvida que um dos principais passos para ser lucrativo nesse mundo é anotar e saber onde se perde onde se ganha dinheiro e a panter place te dá isso de mão beijada perfeitamente com os números redondos e sempre alinhados e atualizados instantaneamente para que a gente tenha esse número sempre na palma da mão né então assim é uma ferramenta fantástica é uma ferramenta que tem tudo isso e é uma ferramenta que certamente precisa estar dentro das suas ambições se você quer ser lucrativo e se tornar um profissional ou atuar de maneira profissional neste mercado beleza eu fico por aqui e eu vou deixar em seguida um vídeo executando aposta para que a gente acompanhe toda a execução de uma aposta para que ela fique bacana também esse vídeo aqui não fique tão bom beleza eu volto no próximo obrigado por assistir até aqui se gostou do vídeo eu peço obviamente que deixe o seu like se inscreve nosso canal para ajudar a fabricação a promoção dos próximos conteúdos e eu te vejo numa próxima eu deixo o meu abraço keep it green e aí e aí e aí e aí